Desde que saiu o Google Mapas, as pessoas param para procurar coisas em lugares longe e às vezes até de difícil acesso, como é o caso da Antártica, onde muitos tentam encontrar coisas que não deviam estar lá. Algumas coisas e figuras como pirâmides, entradas e muito mais foram encontrados. Os mistérios que cercam esse lugar chamado Antártica são muitos, como o Laboratório Secreto da Área 122, no qual se supõem muitas teorias e fazem muitas perguntas a respeito. A quem pertence esse laboratório? O que fazem lá? Certamente ele poderia ser comparado à Área 51, pelo misticismo e a intervenção do governo nas áreas. O uso que se dá é como base científica e militar, onde fazem algo secretíssimo, o que faz com que a curiosidade de todos só aumente mais e mais. Muitos dizem que a Área 122, assim como a Área 51, está destinada à busca de vida extraterrestre. Encontra-se na Antártica um estranho laboratório na Zona Sul, um território que foi reclamado pela Nova Zelândia e onde é determinado como a Área Extremamente Protegida 122. Ela era desconhecida até que conseguiram permissão para fazer uma reportagem sobre a base, onde durante o documentário apenas falaram e mostraram algumas estações. A base é dirigida pelo programa dos Estados Unidos e da Nova Zelândia. Ao redor possui muitas antenas, todas para o estudo atmosférico. O mais estranho é que os equipamentos que são usados são antigos, do ano de 1970. Por que usar equipamentos tão antigos, se hoje existem tantos equipamentos tão modernos e mais fáceis de serem usados? Outra forma que se pode observar é uma forma de pirâmide natural, que aparece na Antártica, e ao lado dela se encontra uma pequena cúpula. Muitas coisas no Google Mapas são censuradas ou bloqueadas. Essa coordenada dessa área está bloqueada. O que será que eles não querem que as pessoas saibam e vejam? Deixe aí nos comentários o que você acha disso, se inscreve no canal, dá aquele joinha e até o próximo vídeo!